A página do ex-governador Sérgio Cabral foi reativada no Facebook. Pra que, meu povo? Pois é, o político quer divulgar coisas boas da administração dele. Mas, pelo visto, vai ser difícil conversar a população, né? Pelo menos a gente espera. Veja. O que mais se vê na página oficial de Sérgio Cabral são críticas. Tem figurinha vomitando, dando uma banana para o político, memes ironizando o presidiário mais ilustre do Estado e muitas ofensas sobre o legado de roubalheira, deixado pela quadrilha que saqueou o Rio. A página mudou de nome. Passou a se chamar Apoio a Sérgio Cabral. A fanpage não era atualizada desde julho de 2014. Segundo a postagem, o objetivo é divulgar as realizações do político, que estaria levando à culpa de tudo de ruim que acontece no Estado. Até às nove da manhã de hoje, a página já tinha quase quatro mil reações, entre curtidas e expressões de ironia e raiva. Nos comentários, a maioria questionava se era o próprio político que estava apostando da cadeia. Alguns lembraram das grandes realizações pessoais de Cabral, como a compra de mansões em Mangaratiba e a farra da gangue dos guardanapos em restaurantes de luxo na Europa. A defesa de Sérgio Cabral disse que não sabe quem está atualizando a página. Olha, vamos meter uma real aqui. Todo mundo tem o direito de se defender. Como disse até o governador ao vivo aqui, o Sérgio tem o direito de se defender. Mas tem coisa que não dá, né, filho? Tem coisa que a nossa cara de otário não aceita. Principalmente como população do Rio de Janeiro, que pagou anos com imposto para esse canalha que está preso ser o maior assaltante dos cofres públicos do Rio de Janeiro. Aí vem meter no Facebook, que fez coisa boa. Uma coisa, a população tem que entender. Ah, teve obras. Ah, teve isso. Ah, se dá a custo de quê e de quem? Do nosso dinheiro. Para enriquecer mansões, viagens com os amiguinhos, joias para a dona riqueza, a custo do nosso dinheiro. Ladrão é ladrão. Não tem essa de é meio ladrão, não é meio ladrão e ainda fez esse barco. Olha, Carregosa, é cada cara de pau que a gente tem que aturar. Vou te contar, viu? Ah, Isabel, isso na linguagem dos jovens atuais, eu acho que é trollagem mesmo. Acho que alguém que pegou a senha, alguém que conseguiu a senha, hackeou e fez isso de propósito. Eu acho que isso não é... Assim, qualquer marketing, qualquer pessoa minimamente ligada em marketing, sabe que isso não é momento, logo depois de tomar uma condenação de 45 anos, de fazer essa postagem. E tem um tom sarcástico a postagem. Então, por isso que eu acho que é de propósito. Você acha? Eu acho que... Eu ainda acho que são tão, assim, cara de pau, que ainda tentam... Tem vários, não como ele, porque ele é condenado já, mas tem vários aí que postam como se, tipo, quem lembra daquele vídeo do Aécio? Falando como se nada tivesse acontecido, sendo que a gente já... Entendeu? Não, os caras são capazes, Carregosa. Não duvide que o negócio pode ser pior ainda. Exatamente. É, se for trollagem, é até uma coisa menos, né? Agora vou... E apoio Sérgio Cabral parece piada, entendo? Por isso que eu acho que pode ter sido invadido. Alguém invadiu, alguém pegou a senha e botou de propósito. Porque mesmo que fizesse isso, não é botar uma hashtag de apoio Sérgio Cabral. Parece meio proposital, assim. Olha, eu vou te contar, porque se for mesmo, é porque ainda tem esperança de voltar ao poder, alguma coisa assim, só que faltava pra gente, né? Chuta tudo e vamos pro galeão aí, pelo amor de Deus.